O Paul Adian reposicionou o show do Erasmo. Esse show começava bonito pra caralho, tinha uma voz, não tinha? É, o Erasmo era preocupado muito com o começo de show. Toda época que a gente ia falar de show, falava, pô, como é que eu vou começar esse show? Aí eu conversei com ele, cara, olha, vamos fazer uma coisa, vamos pensar. Aí eu comecei, Rock'n'Roll, o nome do projeto, Rock'n'Roll Erasmo. Qual é a relação do Erasmo com Rock'n'Roll? Pô, é tão visceral essa relação. É um vício, você é viciado em Rock'n'Roll, cara. Você tem um vício de Rock'n'Roll. Aí a gente fez uma coisa, eu falei, porra, por que você não assume que você é um viciado em Rock'n'Roll, cara? Fala aquela voz de pato, com a luz assim, meio, né? E, porra, o começo do show era isso, né? Primeira vez que eu tive contato foi um tal de Bill Halley, sabe? Eu tava na Tijuca. Pô, era do cacete. Ele que fez o texto, ele que fez o texto. Eu poderia estar matando, eu estar roubando, mas eu tô aqui assumindo pela frente à sociedade que eu sou viciado em Rock'n'Roll. Aí começava, aí começava o jogo sujo. Exatamente essa guitarrinha do começo. Muito foda, né? Então foi um show importante que aí gerou os 50 anos de estrada, que foi o show dele no municipal, né? Com a participação da Marisa Monte e do Roberto.